Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um bloginho, mais um vídeo, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar, isso, quer dizer, o meu material pra faculdade que eu vou usar isso sempre, tá gente? Eu comprei poucas coisas, tá? E porque de acordo com o semestre eu vou comprando mais coisas, tá? Porque não adianta você comprar tanta coisa e no final, gente, não usar quase nada. Isso daí não é legal também, é desperdício, além de eu ganhar dinheiro fora. Olha, eu morri tentando subir no sofá. Né filha? Não, essa é de linda. Eu não subi no sofá. Comprei esse, ó, um deles. Ó, comprei esse caderno, que eu achei lindo, bem meigo. Comprei esse caderno, né? Ele é... Ele é de 10 matérias, gente. Logo eu vou comprar mais um, porque usa bastante. E não com adesivo. Eu gosto de caderninho, assim, bem angelical. Tipo assim, eu não paguei tão caro esse caderno. Paguei R$19,90, né? Não sou do tipo que vou ficar comprando muita coisa caro, porque... Gente, não compensa também. Né? É... Comprei uma agenda também pra me usar na faculdade. É... Algumas anotações também é muito bom a gente estar usando. Gente, eu comprei também... Ai... Comprei esse lápis. Comprei essa caneta. Cranolinha. E essa daqui também, que ela é... Rosinha essa coisa. Eu comprei outro lápis também. Não sei se é daquela... Monster Ride. Não sei falar direito esse nome, mas também. Não sei se é. Tem umas caveirinhas. Achei bonitinho, achei bem fofinho. Comprei essa caneta também, que é da mesma coleção. Paper Mate, né? Essa aqui é uma verdinha. Essa é uma azulzinha clara também. Ah, comprei um marcador de texto também, que o meu já... Já tá velhinho, que eu só tenho um vermelhinho também. Eu comprei essa caneta aqui, que eu achei muito bonitinha. De princesa, gente. Essa daqui. Eu achei muito bonitinho. Essas canetas são cheirosas também. E é legal. E o estojo eu ainda não comprei, porque ainda não vi o estojo bem legal. Mas eu comprando mostro pra vocês. Então, gente. Esse foi o meu material pra faculdade, tá? Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Dá um like aqui, tá? E um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau.